Eu queria falar, porque eu acho que esse exemplo é mais um exemplo de como a luta muda a vida. Uma luta de 30 anos. 30 anos para ter um piso, né? E um piso que é nada mais, nada menos que dignidade. A maioria da categoria mulheres, que tem que trabalhar em 13 empregos para conseguir ter um salário digno, numa carga horária pesada de trabalho, num dos trabalhos mais valorosos que nós temos, que lida com a vida e com a morte, que cuida da gente, mas mais penoso justamente por isso. Eu sempre dizia que o pessoal, os trabalhadores da saúde, de uma forma geral, são heróis e heroínas. E são. Mas a gente não pode nunca tirar a dimensão dos trabalhadores, porque como trabalhadores merecem direitos. Infelizmente, nós vivemos uma pandemia brutal e com o SUS e com esses profissionais enfrentamos um vírus terrível, que vitimou milhares de pessoas. O SUS salvou muitas vidas, a enfermagem salvou muitas vidas, embora o Brasil tenha sido um dos países que mais perdeu profissionais da saúde para o vírus. Nenhuma dessas vidas das colegas que morreram em serviço, nós temos como reparar, a dor é permanente, mas nós precisamos seguir lutando para garantir direitos. Garantir direitos para que a conquista do piso abra caminho para outras categorias e vire realidade. Garantir direitos para que a gente garanta a jornada de 30 horas da saúde, que é a reivindicação histórica também dos sindicatos. Garantir direitos para reverter esta política econômica antipovo, que impacta os trabalhadores e as trabalhadoras. Garantir direitos para reaver os recursos do SUS, impactados pelo teto dos gastos, que tirou mais de 3 bilhões nos últimos anos da nossa saúde pública. E esta luta é reconhecida hoje, esta prestão na base, esta mobilização dos sindicatos, dos conselhos, da categoria de mais de 2 milhões de pessoas Brasil afora, a maioria mulheres, né, Rejane? A maioria mulheres, a maioria mulheres negras, a maioria mulheres do nosso povo. Então, quero deixar registrado o nosso apoio do PSOL, para que a gente vote a PEC 11 rapidamente em plenário e, ao mesmo tempo, diga ao governo que tem que governar, porque aqui nós temos uma vitória da categoria da saúde, mas eles sempre jogam a bola, a batata quente para os trabalhadores. Quem tem que achar financiamento é o governo e não os trabalhadores. E digo mais, corta o orçamento secreto, que amanhã está garantido o piso para todo mundo nos próximos anos. Então, boa luta para todos nós. Contem com o...